Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com você que é iniciante, que está querendo ganhar dinheiro na internet, ou você que já ganha dinheiro, mas ainda não consegue fazer vendas todos os dias. Muita gente tem esse tipo de dúvida. Rodrigo, eu quero ganhar dinheiro na internet, mas eu não sei, é muita informação. Eu não sei se eu vou trabalhar no e-commerce, eu não sei se eu vou trabalhar com marketing digital, como afiliado, como produtor. Eu estou completamente perdido, eu preciso de um direcionamento do que eu faço, por onde eu devo começar. Então, nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal clubesuameta.com e também da loja virtual Lucadam. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Se você não baixou o meu e-book grátis no e-book, o link está aqui na descrição. Baixa, é de graça, eu estou mostrando para você como você pode criar fontes de renda pela internet de forma honesta. Para você que está começando agora, vou direto ao ponto. Nós temos basicamente dois caminhos, que são as principais fontes de renda que nós falamos aqui nesse canal, que é o e-commerce ou marketing digital. No e-commerce, você vai precisar de um certo investimento. Mesmo você trabalhando com dropshipping e marketplace, como já falei aqui em vários outros vídeos, você precisa do dinheiro, porque o mercado livre só vai liberar o dinheiro para você depois que o seu comprador recebe lá o produto. Então, de uma certa forma, você precisa de um investimento, mesmo que é um investimento que você vai fazer somente depois que você fizer a venda, ou seja, é um investimento certeiro, porque é um investimento que você está fazendo depois de ter o lucro. Olha só que loucura isso. Então, na internet você consegue fazer isso, mas você vai precisar desse investimento. Já no marketing digital, como nós falamos, marketing digital aqui no canal principalmente, nós falamos de você vender como afiliado, você vender o seu próprio produto digital como produtor, mesmo sendo um produto PLR, que são aqueles produtos com direito de revenda, como e-books, por exemplo, lá dentro do nosso portal no Clube Sua Meta, nós temos lá atualmente mais de mil e-books PLR para você utilizar, lançar e tudo mais. Mas o que você precisa entender? Bom, Rodrigo, eu entendi. Então, esses dois caminhos, eu entendi que tem esses dois caminhos, mas por qual que eu devo começar? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se você quer mais tempo livre, você quer ter liberdade, o e-commerce, ele pode não ser para você. Como assim, Rodrigo? Não pode ser para mim? Porque, veja bem, quando nós falamos de e-commerce, se você vai trabalhar principalmente com produtos à pronta entrega, você vai precisar ir até os correios, você vai precisar ir até a transportadora, entrar em contato com fornecedores, etc. Então, no seu dia a dia, você tem que estar ali presente no seu negócio para que você possa fazer a coisa acontecer. Então, você vai precisar ficar presente ali, de fato, todos os dias, ou até você treinar, quem sabe uma equipe, se você tiver o pessoal de confiança para isso, você vai treinar essa equipe para que eles possam dar conta, aí sim depois a coisa começa a andar sozinho. Mas no começo, você vai ter que estar presente todos os dias, você vai ralar bastante, você vai ter que ir às vezes você mesmo no correio, vai ter que resolver algum problema de etiqueta, vai resolver algum problema com fornecedor, com troca, esse tipo de coisa. Se você parar para pensar e falar, Rodrigo, não, eu estou entrando nesse negócio de ganhar dinheiro pela internet porque eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter qualidade de vida, por isso que eu estou entrando nesse tipo de negócio. Então, a melhor opção para você é o marketing digital. Mas por que o bendito do marketing digital é o mais recomendado para você? Porque, veja bem, o trabalho com marketing digital, seja como afiliado, como produtor, ele permite que você trabalhe de qualquer lugar do mundo que você estiver, assim também como no dropshipping, que eu já falei aqui no canal, falando de dropshipping nacional. Você pode mandar etiqueta para o seu fornecedor, de qualquer lugar que você estiver, pelo celular você consegue baixar a etiqueta e mandar lá para o seu fornecedor, consegue baixar o aplicativo do Mercado Livre também, anunciar ali pelo próprio aplicativo do Mercado Livre, Shopee, tudo pelo celular, você consegue fazer isso, você estando aí na sua casa, aqui no Brasil, ou você estando na China, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, qualquer outro lugar do planeta, você consegue trabalhar normalmente. Entretanto, isso não vai funcionar automaticamente, quando nós falamos de dropshipping nacional. Já no marketing digital, quando você faz a divulgação de maneira correta, tudo isso vai funcionar de maneira automática. Então, você não precisa estar presente, não precisa sequer estar trabalhando o tempo todo ali. Não quer dizer que você vai começar a vender como afiliado, como produtor, que vai ser só mil maravilhas, e você não vai ter que trabalhar. Não, não é isso. Mas veja bem, se você vai trabalhar como produtor, você é uma pessoa que começou ali pelo YouTube. Existem várias formas, né, de você divulgar um produto digital, como produtor ou como afiliado, mas vamos falar do YouTube. Se você começou um canal no YouTube ali, aqui no YouTube, você criou um canal onde você dá dicas ali de um determinado assunto. Então, ah, eu encontrei lá um PLR, que é um produto digital, se você não sabe o que é PLR, aqui no canal, vai nas playlists aqui, tem uma playlist aqui de PLR, talvez apareça o card aqui para você, aí depois você assiste direitinho para você entender o conceito ali de produto PLR, que você pode se tornar um produtor e vender aqueles produtos ali com o direito de revenda. Então, você foi lá, encontrou um PLR que fala sobre, vamos pegar aqui um exemplo bem diferente, por exemplo, como criar galinhas. Você é um cara do interior, assim como eu, está morando no interior, estou aqui em Sorocaba, você mora aí em um sítio e tal, e você percebeu que tem milhares de pessoas que estão pesquisando sobre isso. E você encontrou um e-book PLR, que é um e-book com direito de revenda, onde tem ali todo o passo a passo. Para você que não é da roça, talvez você ache que criar ali, colocar um galinheiro ali, criar galinha é só abrir um espaço ali e pronto. Não, tem algumas coisas que você precisa saber. Enfim, o assunto aqui não é esse, mas só para você entender. Então, as pessoas estão interessadas neste assunto. O que você vai fazer? Vai começar a criar vídeos, por exemplo, mostrando o dia a dia, mostrando ali como que você faz aquela atividade, como que você cuida daqueles animais, como que você faz tudo aquilo ali passo a passo. E vai gerando conteúdo diário. E cada vídeo que você vai postando, você vai falando para o pessoal, você quer aprender mais como criar galinhas, como criar ali um galinheiro, sei lá. O link está aqui na descrição. as pessoas vão assistir o seu vídeo, vai clicar no link, comprando, elas recebem o acesso automaticamente. Então, o vídeo que você faz, por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo, ele vai ficar aqui por muito tempo. Muitas pessoas vão vir aqui, elas vão pesquisar, elas vão assistir o vídeo e vão comprar. Em algum determinado momento, elas vão comprar algo que está sendo recomendado. Eu tenho esse canal, eu tenho outros também, mas só para você entender. Então, é algo muito mais fácil, porque vai funcionar no piloto automático. Então, se você é o tipo de pessoa que quer mais tranquilidade, trabalhar como produtor e como afiliado, é melhor. Mesmo como produtor, tem o suporte e tal, mas o suporte você pode tirar um minuto aí do seu dia, algum momento ali do seu dia, para poder fazer isso também. Ou seja, o trabalho com marketing digital, seja como produtor ou como afiliado, ele proporciona essa liberdade. não quer dizer, como eu falei, que você não vai fazer nada. Você precisa, obviamente, fazer, criar a sua estrutura, seja no tráfego pago, no tráfego orgânico, criar toda essa sua estrutura para que, em determinado momento, mesmo que você não esteja trabalhando, aquilo ali vai gerar vendas para você. Você começou lá pelo Instagram, começou a gerar conteúdo, por exemplo, aquele conteúdo, ele vai trazer resultado para você, vai trazer tráfego para o seu site ou para os seus links, né, de afiliado. e isso aí proporciona uma liberdade muito maior. Então vai chegar o momento, por exemplo, você vai estar gravando um outro vídeo assim para o YouTube, igual estou fazendo agora, eu acabei de fazer uma venda, você não está vendo, mas eu estou utilizando o meu celular, eu acabei de fazer uma venda. Por que que isso acontece, né? Porque quando você vai criando a sua estrutura, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, ela vai trabalhando para você de maneira automática. Eu quando comecei, eu comecei trabalhando com mini sites, já falei isso aqui também. E o mini site, quando você cria, ali um mini site com uma página simples, né, de vendas ali, onde você está divulgando um determinado produto, aquele mini site, ele fica bem posicionado no Google, não somente no Google, eu não trabalho somente com posicionamento, trabalho com posicionamento sim, mas não somente com isso. Além do posicionamento, eu busco também, tento buscar outras formas de tráfego para o meu negócio, né? Então, quando você tem um site ali posicionado sobre um determinado assunto que você está falando naquele material, você vai fazer o quê? você vai conseguir trazer tráfego quando alguém digitar, por exemplo, aquela palavra-chave, citando o exemplo aqui, né, de como criar um galinheiro, você colocou, a pessoa que tem interesse nisso, vai digitar isso lá no Google e vai encontrar o seu mini site, por exemplo. Então, você vai estar, de repente, em um restaurante, vai estar viajando e vai cair uma venda lá para você e a própria plataforma vai fazer a entrega automática daquele e-book ou se é videoaula, né, enfim, depende de como que você está entregando esse conteúdo. Isso te dá uma liberdade muito maior, liberdade geográfica, liberdade de tempo, porque você não troca, obviamente, o seu tempo por dinheiro e sim, você vai estar criando fontes de renda que trabalha para você ali no piloto automático. Então, esse basicamente é o conceito ali de você trabalhar com o marketing digital em si para vender produtos digitais, infoprodutos, né, que nós falamos, seja como afiliado ou seja também como produtor. Então, se você é uma pessoa que está buscando isso, né, Rodrigo, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com um negócio que me proporcione a liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, qual é a melhor opção? Você tem a opção de trabalhar com dropshipping nacional, porque você tem essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, você não precisa sair correndo no correio para despachar um produto, não precisa ir na transportadora, não precisa lidar com certas coisas, mas ainda assim você vai lidar com algumas outras questões, como, por exemplo, falando de dropshipping nacional, né, atualmente a grande maioria dos fornecedores de dropshipping nacional, eles não têm uma integração que deixa todo esse processo automatizado. Então, você fez uma venda no mercado livre, vai precisar baixar essa etiqueta, comprar lá no site do seu fornecedor e o seu fornecedor que vai mandar, ok? Então, não tem essa automatização, 99,99% dos fornecedores brasileiros não tem essa automação, né, que fala. Então, você vai ter que fazer esse processo aí. Já a venda de produto digital, você é dono, você é produtor de vários e-books, né, e você tem afiliados te ajudando a vender por toda a internet, então, aquelas vendas, elas vão acontecendo no piloto automático, você pode estar viajando, você pode estar no trânsito, pode estar tomando banho, pode estar dormindo e vai estar acontecendo vendas, o cliente recebe o acesso automaticamente, todo mundo fica feliz. E falando ainda de e-book, né, geralmente e-book não dá suporte, geralmente isso não dá muito suporte, ou seja, pessoas querendo suporte, ah, eu comprei esse e-book, tô com dúvida nisso, naquilo, geralmente, isso dá mais quando é videoaulas, agora e-book, a pessoa comprou o e-book e tal, dificilmente você vai ter muito suporte, e mesmo se tiver, mesmo se você tiver pessoas, clientes querendo suporte, você pode fazer isso aí, como eu falei, tirar aí uma vez no dia pra responder esses e-mails, que não serão muitos também, então isso te dá uma liberdade muito maior. O que você precisa fazer é escolher aquilo que é melhor pra você, aquilo que mais te agrada, aquilo que mais você se identifica, você quer uma ajuda a mais pra compreender isso, a dinâmica da coisa, baixa aqui o meu e-book gratuito, o link tá aqui na descrição, que você vai entender mais sobre isso também, tenho certeza que você vai gostar, e se você quiser aprender as duas coisas, quiser entender do zero, dentro do nosso portal clubesuameta.com, lá você aprende tudo isso também, o link tá na descrição. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.